Música Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim E pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor um segundo Melhor um f Veditol Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi, então É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus, talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus, melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau E aí Música